Fala rapazes, hoje nós estamos aqui com um vídeo bem especial, estou até com o vestido a caráter aí pra dia 24 de junho, que é festa junina Foi coincidência, na real é o meu pijama Mas hoje a gente vai falar, eu ia deixar esse vídeo pra depois Mas eu acho que a gente tem que falar logo, que é... Eu nem terminei de falar de Baldur's Gate, já temos aí Double Masters com um monte de carta nova Na verdade um monte de downgrade, então esse vídeo aqui vai ser bem frenético, eu vou tentar fazer o mais rápido possível Porque vocês já sabem, vai ser um vídeo de duas horas falando de cartinha Então se segurem na cadeira que é isso que a gente vai fazer E também lembrar pessoal que esse vídeo está sendo feito em apoio com a loja da Blood Moon Acesse o link aí que vai estar na descrição deste vídeo pra vocês poderem comprar cartinhas Em breve eles vão ter as cartinhas de Double Masters e de Baldur's Gate pra vocês poderem comprar e fazer os seus pedidos Então aproveita, também utiliza o nosso cupom GUMACINCO pra vocês terem 5% de desconto em toda a sua compra Certo? E de quebra também nos ajuda demais a continuar criando esse conteúdo aí pra vocês Beleza? Então bora pras cartinhas Então a primeira parte é os reprints Tivemos reprints aí de Deep Analysis Que é uma carta que todo mundo já conhece, comprar duas e ter um flashback Temos aí o reprint, essa arte aí ficou maravilhosa do Top Scour, né? Tipo é uma carta que não tem jogado muito no Pauper ainda Quer dizer, já jogou bastante no Pauper passado agora, né? Mas é uma arte maravilhosa, eu queria muito falar, salientar a arte da pessoa que eu não consigo ver aqui É Pauble de Leon, sei lá qual o nome Mas enfim, parabéns pra essa pessoa Temos aqui também o reprint de Shadowborn Apostle Que a habilidade dele é bem curiosa, né? Ele já é válido no Pauper Mas ele pode ter qualquer número de cartas dele no seu deck Igual os ratos implacáveis lá Você consegue ter qualquer número E a habilidade dele é pagar um sacrificar seis criaturas dele E você busca no deck por um demônio Uma criatura demônio e bota em campo No momento a gente não tem nenhum demônio que vale a pena pra fazer um deck voltado a isso Só que, como a gente sabe, muitas vezes não vem que um demônio Sei lá, oito mana, oito oito Procura uma carta, bota na mão, vira comum Essas coisas assim A gente nunca sabe, né? Os caras tão fazendo downgrade muito frenético Eu falei isso há muito tempo atrás de cartas sobre dragão E eles fizeram uma edição de Baldur's Gate cheia de dragão Então às vezes vem alguma carta aí que é um demônio com até mesmo aventura, sei lá Não dá mais pra duvidar de nada Daqui a pouco eu tô falando, cara Oku, Itefere e Pauper Então o Nerf é também um reprint legal aí pra galera que joga de Aristocratas ou até mesmo de Mogwards Gift Bolt pro Burn aí, então reprintzinho que eu acho que não é tão fácil de achar também Mas então é legal ter esse reprint O Dinossauro, né? Ele veio em alguma edição de Commander Mas agora tem mais um reprint Então facilita aí pro pessoal conseguir Também no Magic Online eu acho que ele tava caro De repente se essa edição for bastante printada no Magic Online, barateia Tem o Brindle Shult Que também é uma carta mais... ele já é Pauper também Isso aqui é tudo reprint por enquanto Mas ele é uma cartinha meio chata de achar, né? E aqui daí pelo menos ele vai tá de repente de mais acesso Não sei se vai sair muitos boosters Porque esses boosters devem tá meio caro, né? Meio salgado aqui, ainda mais no nosso BR Mas... Também outro reprint, ela tá como em comum aqui Mas ela é válida no Pauper porque ele já foi comum O Devoted Druid que adiciona mana Esse aqui é o que quando morre bota um token 3-3, né? O Devoted Druid tem, às vezes, vai que surge alguma coisa de combate, mana infinita Às vezes aquela incomum branca, né? Que as criaturas que você controla não pode ter marcador menos ou menos 1 Vai que eles dão um downgrade Então já garante aí ter os quatro Devoted Druid Rancor também Então essa parte aqui é rápida porque tem muita carta hoje Bunny Trame Série também Já é Pauper, já teve alguns reprints Mas pra galera que não conseguia ter Certo, esse aí foi os reprints Então acho que não precisa falar muito sobre os reprints Então vamos falar aí agora Das cartinhas que eu achei legal e depois a gente fala, né? Do nosso top 8 Beleza? Beleza Então uma... Eu vou falar de todos os downgrades E os que obviamente forem meio ruins ou meio me A gente vai falando Mas daí deixa só a imaginação trabalhar depois Pode ser que tenha algum deck que eu não acabei pensando Que possa jogar alguma carta ou outra Mas vamos falar aqui dos reprints Reprints... É reprints, mas os downgrades, né? Porque todos acham que as cartas são reprints praticamente dessa edição Então os downgrades aí, né? Elif Captain, quatro manas, três, dois Core, Cavaleiro, Aliado Quando ele entra em jogo, suporte três Bota três marcadores Ah não, bota um marcador mais um, mais um E até três outras criaturas Então tipo, é um quatro manas que pode ser um 6 barra 5 Quer dizer, se tiver mais criaturas na verdade Ele tem um 6 barra 5 de poder e resistência no total, né? Se você tiver qualquer outra criaturinha Você bota o marcador nessa outra criaturinha Então você consegue por quatro manas ter esse total de poder e resistência Então eu achei bem legal Pra de repente algum deck de White Win Pode ser um tipo de finisher, né? Porque daí você pode botar nos seus... Geralmente White Win, tem vários bichinhos pequenininhos Tu vai botando em vários Então eu acho que é uma maneira bem foda É quase como se fosse um Lord, né? Pra um White Win, porque quando ele entra em jogo você... É por quatro manas, eu sei que é pesado Mas pô, Lordes no Pauper a gente sabe que só fracos Que tem Lordes baratos Eu achei esse cara aqui bem daorinha Quer dizer, na verdade se tiver só um bicho Ele só vai botar um marcador, né? Então, mas mesmo assim Você consegue botar bastante marcadores em vários tokens Deck de tokens Eu acho que ele seria bem daora Claro que o Rally do Peasant é melhor e tal Mas ainda dá pra pensar num bicho que possa ser utilizado com isso aqui Mas ainda assim eu achei ele interessante Quatro manas, três, dois, né? Botar em cada... Até outros três... Outro target creatures Confesso que quando eu olhei eu lembrei daquela outra habilidade de Kanz, né? Que você coloca na criatura com menor resistência, né? Eu não lembro agora que habilidade que era da... Daquelas duas brancas... É... A Nafenza, né? A Nafenza de duas brancas eu achava que era mais ou menos essa habilidade Mas é uma habilidade da Zendikar Nas segundas Zendikar Ok Então temos aqui Gskai Elder Falando em Kanz, né? Ele também é uma carta que era de Kanz Ou de Dragons, ou de Tarkin, enfim Duas manas, um barra dois Um mano monge Tem prowess Então era um... Um... Como se fosse um Seeker azul Toda vez que ele causa dano de combate no jogador Você pode comprar uma carta E se você fizer isso você descarta uma carta Então ele lembra muito o novo ninja, né? Porque ele é duas manas Quando dá dano Tu faz um looting O novo ninja obviamente com fadas Quando ele entra em jogo ele já só dá o draw Ele é muito mais forte nesse momento Já que ele também é dois um Esse aqui ainda assim é um barra dois Então ele morre pra menos coisas E como tem o prowess Você pode qualquer... Qualquer spell você salva ele de uma cannonade De uma coin decay Então de repente pra um deck Gskai não é Um deck Zett prowess, né? Pode ser que surja aí Um... Um... Um W também prowess com Seeker e ele O ruim aqui é o looting, né? Então se fosse... É... Alguma outra coisa que desse... Se fosse draw E dependendo da situação Se ele tiver mais de dois poderes Daí dá draw Mas o looting Mas bem que você consegue se livrar dos terrenos Então ainda assim ele é o ninja O que é encantamento lá Ele acaba sendo um pouco melhor Nos decks que a gente tem no pauper Mas essa carta aqui eu acho que ela é até Mais forte Porque duas manas, um barra dois No pauper a gente sabe que Consegue proteger ele muito mais fácil De muitos removals Carrier troll Um incolor, uma preta 2-1 Vampiro Quando ele morre Você cria um token Barra um Eldrazi e Sion Que tem a habilidade de sacrificar E adicionar um incolor Parecido com um Neste Invader Só que esse caso aqui Ele tem que morrer Então pra deck de aristocratas De repente ele é bem legal Dois manas, dois, um Às vezes vampiro, né? Sei lá se surge algum deck de vampiros No futuro pro pauper Mas eu acho que mais Consigo imaginar ele mais Num aristocratas, né? Pra fazer ainda mais Esse tokenzinho De repente no futuro rampando Esse aqui eu achei bem legal Liliana's Elite Duas genéricas Uma preta 1-1 Zumbi Ele ganha mais um Mais um pra cada carta No seu cemitério Carta de criatura No seu cemitério Se fosse cada carta Mas cada carta de criatura No seu cemitério Ou seja Com um Torture Existence Esse cara aqui pode ser De repente o Finisher, né? Pode ser melhor que um Gurmag Porque daí você não tem que Exilar a carta do seu cemitério Mas ainda assim Eu gosto mais do Torture De repente usar um Finisher Um Gurmag Porque é uma mana Só pra baixar Mas esse aqui De repente Se você fizer uma versão Que você se self-meal Absurdo De sei lá Tu no 3 Você já tem 30 40 cartas no seu cemitério Sabe? Com Toffs Cowers Absurdos E ficar milando Fazendo Dredge Toda hora E baixando ele Mantendo ele na mesa Ele não toma Snufault Já que é preto Mas a gente tem Castdown no formato Então infelizmente Isso ferra bastante Mas é assim De repente Ele pode ser uma opção Assim pra você fazer Esse tipo de deck Da Fling Bota sei lá 20 bichos Ele pode ser Uma opção no deck Do Cycling Storm Sei lá Tu bota ele Por 3 manos Na mesa Vai ciclando Um monte de bicho E deixa ele Absurdamente grande Bem rápido Porque no Cycling Storm Tu tem mana Dark Ritual E se o cara não mata Às vezes é um deck Que tu sabe que o cara Não vai matar Tipo um Elfus Daí tu depois Vai ciclando um monte de coisa No seu cemitério E vai tentando Bater com ele Até finalizar o jogo Pode ser uma opção Também Secret Squire Muita gente comentou Pra mim Desse carinha aqui Eu até pensei Pô, mas já não era comum Mas não Ele era incomum Então Não achei tão bom Mas pode me surpreender Aquele tipo de carta Aquela tipo de carta Que vai com certeza Ah, tá jogando pra caramba Agora E onde está o seu deus E eu falo Beleza, tá Eu sou um Tudo baseado na minha opinião Aqui Então provavelmente Na maioria eu vou estar errado Mas No pouco que eu sei de pau Eu acho que esse cara aqui Não é tão bom Mana Mana não Uma encolour Uma preta Duas manas Então pra um, dois Scout humano Que quando entra em jogo Explores O que faz eu explorar? Explorar aí você revela a carta do topo Se for um terreno Bota na sua mão Se não for um terreno Você bota o marcador Mais um, mais um nele E você pode escolher De botar essa carta No seu cemitério Ou deixar no topo Então não é um draw Eu prefiro aquele dois manas Um barra um Que tu perde um de vida E compra uma carta Se for pra fazer algum deck assim Só que um barra dois Às vezes é relevante Ele pode ficar um, dois, três também Então, vários fatores Foi um deck talvez com mais Com bastante terreno Não sei Enfim Não me apetece tanto Mas é uma opção aí Viável pra quem Às vezes não tem um vampirinho E quiser testar isso aqui Já que ficou um dois, três Dois, três bloqueia bem Os próprios A gente falou ali antes do ninja Então às vezes Ter um bloquer pra isso Ajuda, né Vampire Sovereign Esse aqui também eu achei Que ele já era pauper Mas quando eu fui ver Ele era incomum De M19, eu acho Cinco manas Três barra quatro Vampiro nobre Que tem voar Então cinco manas Pra um três, quatro e voar Entre jogo Drena três Se o oponente perde três Ganha três Eu achei Não me apetece muito Mas Tá aí, reprint Reprint não Downgrade Tudo aqui acho que é reprint Mas é downgrade, né Living Lightning Três genéricas Uma vermelha Três barra dois Elemental Shaman Quando ele morre Retorna uma instantânea Feitiço do seu cemitério Pra sua mão Então ele é quase Aquele bichinho novo Que saiu, né Que é o Archomancer vermelho E ele é três, dois Ele é mais gordo Só que é quando ele morre Então tu vai ter que fazer Mais ou menos um deck Com Aristocratas Ou que tu sacrifica Bicho pra adicionar mana Tem umas cartas vermelhas Sacrifica um bicho Adicionar cinco mana Quatro mana Não lembro De repente fazer um combo De repente fazer um combo assim Ele pode ser uma parte De algum Storm novo Que surge Storm não, né Um combo estilo Storm Que possa surgir Tem aquele azul Que é quatro manos Que entra Você tem que sacrificar um bicho E que tá jogando No Cycling Storm De repente esse aqui Às vezes pode ter uma opção Diferente, né Ou um deck de elementais Sei lá Purphurus Emissary Três genéricas Uma vermelha Três, três Um boi Criatura encantamento Que tem Bestow Bestow Acho que é Bestow Você pode usar ele como uma aura Então por sete manas Você usa ele Ele vira um encantamento De encantar criatura Você bota numa criatura Que você controla E a criatura ganha Mais três, mais três E ameaçada Então ele é um três, três Ameaçada Geralmente as criaturas De Bestow são assim Tudo que ela tem Se ela é uma criatura Um barra, um death touch O Bestow é A criatura ganha Mais um death touch Geralmente Na ideia de Terus Era essa a parada Então aqui ele é Três, três, menace Então ele dá Mais três, mais três, menace É como se ele te abraçasse Sei lá O Mochila de Criança Daí é tipo É tudo que ele tiver Tu tem também É ok Talvez se tiver alguma coisa Que faça diminuir o custo Mas é um encantamento Criatura Downgrade também Mas eu acho que Esse aqui é bem fraquinho Ignore Black Rhino Duas genericas Duas azuis 4-4 Um rinoceronte Tem Atropelar E toda vez que você Casta uma spell Não é habilidade Tem que ser uma mágica E por exemplo Se tiver uma mágica Que tem a Storm Que faz várias cópias Essas mágicas Não são cast Então não tem como Fazer uma cópia De uma mágica E dar na cópia Nunca é um cast Então só se você Tem que ficar jogando Várias mágicas nele Ou por exemplo Aquela carta que dá Mais três, mais zero Para uma criatura Mais zero, mais três Dá os dois alvos nele Só vai trigar uma vez Porque é uma spell só Então Beleza Interessante Ele tem Atropelar 4-4-4-4 Já é um corpo bem forte No limitado Isso aí deve ser absurdo Porque por quatro manas Você tem um 4-4-4 Atropelar Geralmente os rinocerontes São tudo isso Cinco mana 4-4 Ou quatro mana 4-4 Ele era de deck Da Nissa Eu acho Era deck de Planis Planis Nauta Eu ia falar Planis Walker Planis Nauta com Planis Walker Então eu nem sabia Da existência dele Fui procurar no Magic Online E estava bem caro Porque só saiu Num negocinho Agora talvez vai sair mais barato Mas ainda assim Não sei Qual deck ele poderia jogar De repente um Han É que por exemplo Eu prefiro usar o Lobinho Que é quatro manas 3-3 Que entra e dá um draw Do que esse cara Mas de repente Se fizer alguma coisa Tipo heróico Aí pode ser legal Um herói que GW Ou monogrim Ou até mesmo Um Mid-range Stomp Porque Quatro manas Mas é uma opção De repente Faz ele Bota também Aquele O Lobinho Faz Um O Elfos Que adiciona Mana E quando entra Comprar uma carta Fazer uma versão Mais mid-range Ou um Gru De repente No Gru Mas só que tem que ter coisa Para dar alvo nele Então é meio difícil De montar um deck Para ele Mas está aí 4-4-4-4 Quem sabe Podemos ver alguma coisa Do que é騙-це-啊 Não tem Às vezes tu vai lá e faz a habilidade. Cada criatura que você controla com o marcador mais ou mais um tem a atropelar. Então, às vezes, com aquela carta que vai no Stomp, que você bota um marcador mais ou mais um, e se tiver Morbid, bota três, pode ser uma opção pra esse carinha aqui. Então, um deck... Às vezes, uma carta como pra ser o finisher, de repente, de um Fractos, daí bota uma carta que bota o marcador nos Fractos. Porque eu lembro de uma época que o Fractos usava, era uma carta que tinha a recapitular. Era duas manas, bota dois marcadores divididos em até duas criaturas. E era duas manas sendo uma verde, e a recapitular era duas manas sendo uma branca. Então, podia ter essa opção com isso aqui, mas só que... Se ele fosse um Morfoloid, seria absurdo. Seria bem legal, porque daí, obviamente, botaria no Fractos. Mas, não sei. No Elphos, talvez, dá pra ser uma parada, porque tem aquele bicho que quando entra um Elpho, ganha marcado mais ou mais um, daí ele vai acabar tendo a atropelar. Então, tu não vai ter uma maneira de ter um finish. Porque esse aqui, por si só, talvez seja difícil fazer um deck em volta dele. Eu acredito que ele seja só uma aquisição pra algum deck. Opa, um pop-up aí gigante. Ó, por que eu falei de ter Changeling? Porque essa aqui tem um Changeling. Então, esse aqui é um Fractos, é um Elpho, é um Cachorro, é um Gato, é uma Aranha. Incrivelmente, ela também é uma Aranha, né? Cinco Manas, três, cinco, Shapeshifter. Que tem a habilidade Changeling, que é todo tipo de criatura o tempo todo. Tem alcance. E quando ela entra em jogo, se tiver três ou mais criaturas no seu cemitério, você ganha cinco de vida. Então, de repente, também pra um... No Torture, eu acho que tem coisa melhor pra ganhar vida, né? Mas se tu quiser testar e botar lá. Mas é um três Manas, três, cinco. Também pra botar nos mid-range, eu prefiro muito mais usar a Penumbra Spider, que é quatro Manas, dois, quatro, que quando morre faz um Token, dois, quatro, preto. Então, não é também uma opção pra... Ah, pra parar os decks de fadas. Não, Penumbra Spider é melhor, e por um Mano a menos, apesar de ser dois, quatro, né? Três, cinco não para Gurmag igualmente. Se fosse três, barra, seis, de repente, pro cara falar... Pô, não, o formato tá cheio de Gurmag e tal. Mas é... Pelo menos ganha vidinha, e pode ser uma opção. Aí aqui, Bloodwater Entity. Um color, uma azul, uma vermelha. Então, três Manas por um 2, 2 Elemental. É, parece um Turotáctico, sei lá. Boa, Prowess. Quando joga a mágica de não criar Turi, ganha mais um, mais um. E quando ele entra em jogo, você pode botar uma instantânea feitiço do seu cemitério no topo. Então, ele faz a habilidade da Mystic Sanctuary, aquela land que foi banida, por três Manas, sendo uma de cada Izet. Ele tem o Prowess, né? Mas ele morre muito fácil no nosso formato, a gente sabe, né? Pra não morrer pra High, tu vai ter que fazer duas Spells. Mas, pode ser uma opção pra algum tipo de deck de Ephemerate, pra você poder baixar ele mais cedo e colocar uma das cartas que tiver no seu cemitério no topo e evitar... e poder ficar reutilizando. Também pode ser, obviamente, um Izet Prowess, né? A gente veio bastante cartas legais aí pra fazer, de repente, o Izet Prowess nessa edição. Mas eu não consigo imaginar... Se ele fosse 1 barra 3, aí eu já tava dando muito mais moral pra esse bicho, porque daí pra fugir do raio era simplesmente um Spell, né? Que nem, por exemplo, o Seeker of the Way a gente sabe que é muito bom, mas é porque ele entra já no turno 2 e se ele morrer pra High, beleza. Tu faz um ou outro no terceiro turno e tu ainda tem como, talvez, se salvar de uma Galvanic Blast que ainda não tem a Metalcraft. Mas esse aqui é muito difícil de proteger por 3 manas, mas tem a habilidade de você botar uma instantânea de volta no topo do deck, né? Não volta pra mão, porque senão daí seria roubadíssimo. Se eu voltasse pra mão, daí, obviamente, esse aqui seria... aposentava todos os Epicomusters da vida. Mas esse aqui eu achei bem legal. Quem sabe aí veja o jogo. É o tipo de carta que eu gosto, né? Eu gosto bastante de carta com Prowess. Vamos ver se, de repente, a gente monta aí um Izet Prowess e esse cara pode ser a opção no lugar dos WeDragonauts. Apesar de que o WeDragonauts acho que ganha mais 2, mas era toda vez que joga uma instantânea feitiço. Que o Fiend é muito melhor que esse cara, mas às vezes... e o Cyclops também. Mas sei lá, né? Esse cara, pelo menos, volta a alguma carta. Temos aqui Call to the Feast. Duas genéricas, uma branca e uma preta. Então, 4 manas pra um feitiço que cria 3 tokens 1 barra 1 de vampiro. 3 criaturas 1 barra 1 brancas, né? De vampiro. Com Life Link. Então, pra um possível Orzhov Tokens, aí está uma boa opção. 4 manas pra fazer 3 tokens com Life Link. Então, a gente sabe que esse Life Link aí faz muita diferença pra você fazer uma corrida. Então, se você estiver jogando contra muitos decks, se você tiver 3 bichos Life Link, do nada você dá um Rally the Peasants. Ou até mesmo, se for realmente só Orzhov com... só usar a parte do mais 2 mais 0, ou aquela branca que dá mais 2 mais 2, né? Se for um Orzhov usando só criaturas brancas, né? Um Orzhov com Spells de Removal, mas as criaturas são todas brancas. E usar aquela que dá 3 manas, que dá mais 2 mais 2 pras criaturas brancas. 9 de poder aí que você consegue ganhar de vida. E também é tipo 18, né? É 18 de vida de swing, que a gente fala, né? De troca. De drenar, praticamente. Então, é muito poderoso de você fazer isso. Então, eu acho que essa aqui pode ver bastante jogo. Por uma carta só, você fazer 3 tokens, 1 barra 1. Você consegue dar vários champs. A gente sabe que tem muitos bichos voadores e fadas, que ignoram. Tem os Suffocating Fumes, que matam eles, mas eu acho que essa carta aqui, ela vai ver bastante jogo. Eu não sou muito confiante com ela, por isso que eu não coloquei ela no top 10. Mas eu acho essa aqui uma das melhores, das que não entraram no top 10, ok? Aí temos aqui, não sei por que está dando pop-up agora, mas enfim. Aí, ó, outra carta Orzhov legal. Cartel Aristocrat. Eu só não botei ela muito mais dentro do top também, porque eu não vejo no Pauper ainda um deck que ela possa jogar, que se tu fala assim, nossa, caramba, essa aqui era a carta que precisava para a deck tal. Porque o problema dela que é, uma branca e uma preta, por um 2-2, o mano é conselheiro. Então, beleza. O problema é o custo de mana para baixar. Uma branca e uma preta, né? Tu geralmente quer fazer isso aqui, acho que turno 2. Tu não quer fazer, ah, beleza, turno 6, turno 4, vou baixar isso aqui, agora eu estou de boa. Não, é porque ele tem uma habilidade. Sacrificou outra criatura, ele ganha proteção contra a cor da sua escolha até o final do turno. Então, às vezes, num deck é mais fácil você remanejar as suas manas para você baixar um Guardian of the Guild Pact, que fica para sempre ali com proteção contra monocoloridas e é difícil de matar ele, do que esse cara que mesmo sendo duas manas, que você tem que sacrificar outra criatura. Eu gosto bastante dessa carta, eu lembro da época do Standard, quando ele jogava, ele foi até campeão de Pro Tour, esqueci o nome do jogador, mas ele estava de Mardu, era de Socrates, então tinha esse cara, tinha aquele outro do Pauper que também saiu nessa edição, um reprint, que quando morre bota o Tolkien barra um espírito, então você ficava nisso, voltava do seu cemitério, dá para dar um nerf nele, de repente um deck onde você consegue ir no valor, então a gente está se baseando aqui mais no vácuo das cartas, o que ela pode acontecer. Pode surgir um deck muito forte com ela, já que a gente tem um nerf, a gente tem aqui a Aerion Feeder, a gente tem aqui até mesmo essa outra carta aqui que faz os tokens, a gente pode fazer no turno 4 e isso aqui já tem 3 comidinhas além do próprio Cary and Feeder que vai estar ali batendo e você fazer um deck mid range que vai sendo os removos pontuais, matando as criaturas do seu oponente e só ali, só meio que controlando o jogo com as suas criaturas, a gente não tem nenhuma carta que de maneira efetiva mate ela, só um édito, porque se o cara vai dar qualquer removal nela, se você tiver criaturas, você sacrifica da proteção. E menos 2, menos 2, até agora saiu uma carta, então tem que dar um menos 2, menos 2 global, só com aquela carta que saiu em Baldur's Gate. Então é difícil tirar esse cara da mesa, mas ainda assim eu acho que o Guardian é melhor, mas essa aqui é uma carta que eu quero, eu estou bem ansioso para jogar com ela, porque eu gosto bastante da sinergia de Aristocratas. Chronicle of Heroes, uma incolor, uma verde, uma branca, então 3 maninhas, é uma carta de Eteros, 3 barra 3, beleza, 3 manas, Centauro, Centauro Mago, 3, 3. Por 3 manas, 3, 3 está legal. Quando o Chronicle of Heroes entra em jogo, você compra uma carta, se você controla uma criatura com um marcador, mas mais um sobre ela. é meio, essa eu achei, mas essa aqui eu não, pô, tem que ter marcador no bicho. Então tipo, decks para usar com ela, talvez Young Wolf, tem o Undyne, tem que fazer uns decks assim, cartas de criaturas com Undyne, talvez um Heroic, já que as criaturas já vão ter o marcador, mas no Heroic tu não vai querer baixar isso aqui, tu vai querer baixar um Finisher para acabar logo o jogo, então esse cara aqui talvez não veja muito, ou pode ser cartas que entram com o marcador, que a gente, por exemplo, o Skark, Pitzkirk, que é o do Stomp, ele entra com o marcador se você causou dano lá, então esse cara aqui entrando no turno 3, você dá um Draw, só que o problema é que a base de mana do Pauper, a gente sabe, se a gente quer fazer um deck agressivo, geralmente é monocolorido, é muito difícil fazer de duas cores, ser agressivo de maneira efetiva, mas de repente no mid range esse cara aqui, para você, como eu falei, o Lobinho, que é 4 manas, é muito mais fácil de baixar, e é 3, 3 também, para comprar carta, você faz turno 2 por 2 manas, turno 3 por 3 manas, ah, mas eu perdi uma play no turno 2, beleza, mas esse aqui tu vai ter que ter a branca e a verde, tem uma criatura com o marcador, eu acho que é, é muita burocracia para um Drawzinho, sabe, então, Drag Mangler, uma genérica, uma preta e uma verde, 3, 3, uma planta zumbi, zumbi versus plants, como é que é planta versus zumbi? esse aqui é o filhote do plants versus zombies, uma planta zumbi, 3 manas e 3, 3, tem ímpeto, então, 3 manas e 3, 3, ímpeto, muito da hora, para você de repente fazer um BG, é Dread, não, é Delve, você vai assimilando, e daí bota a Gurmag, bota o macaco lá, que tem Delve também, e daí, esse cara tem uma habilidade legal, porque você pode usar o Scavenge por 5 manas, que você exila ele do seu cemitério, e você bota a quantidade do poder dele em marcadores em uma criatura alvo, então, 3 marcadores, se ele fosse 10 barra 10, seria 10 marcadores, então, no cemitério, obviamente, ele sempre vai ser 3, 3, não tem como mudar, mas a habilidade Scavenge é basicamente isso, o poder dela que você bota em marcadores, então, num deck que você vai assimilando bastante, aí do nada você faz um Gurmag, ou faz aquele macaco que tem Delve, esse cara aqui, se você milar, então você não perdeu uma carta, você pode, ah, pô, sobrou um mana aqui, tudo bem que 5 manas é muito, mas se ele vem na mão inicial, você pode fazer, por exemplo, um deck que eu gosto muito, que eu queria muito fazer, era com Putra de Lich, sei lá, turno 1, Lend virada, turno 2, Putra de Lich, turno 3, esse cara, turno 4, um Gurmag, por exemplo, seria esse o sonho de fazer um deck BG, só que no Pauper a gente sabe que é meio difícil, mas no BG, talvez quase tudo no Eto Mais Dan Fault, que já é um fator que às vezes é bom, contra um Dimir, mas a gente tem muitos remoros muito mais fortes que o Mukherjidão, para poder lidar com tudo, mas um 3-3-3 Impetor pode ser legal aí, para quem sabe, e se ele morre ou se ele é milado, você botar 3 marcador num outro desse aqui, batendo 6 com Impetor, tudo bem que é muita mana, mas, anyway, tem aqui outro Golgari, que é o Glow Spore Shaman, uma preta e uma verde, 3-1 Elf Shaman, quando entra em jogo, você mila 3 cartas, então ele pode ser usado nesse mesmo deck, para você milar o Dragon Mangler, e quando ele entra em jogo, você mila 3, e você pode botar um Land do seu cemitério no top do seu deck, ah, Guma, mas eu já me dei várias cartas, tenho aquele Cycle Land, ou um Bojuka Box, bem que Cycle Land, você não vai colocar o que eu vou botar, mas uma Bounce Land está no seu cemitério, você precisa muito de mais, porque a Bounce Land conta como duas manas, dois terrenos, então, você bota aquela Bounce no seu top, beleza, perdeu um Draw, que você ia comprar outra coisa, mas você escolhe o que vai comprar, então, de repente, para um Tortex, isso aqui pode ser interessante, é mais fácil de baixar, de repente, do que aquele 3 manas, que você volta, dois terrenos do seu cemitério, é 3-1, então, para realmente fazer um deck agressivo, como a gente está mostrando aqui, turno 2, dá para fazer ele, ou o Putra de Elite, e, se você não quiser também, você pode pegar o Bojuga do cemitério também, para fazer o Bojuga no depois, e exilar do seu oponente, seria legal se botasse na mão, a gente sabe, eu acho que saiu uma parecida, eu acho que a outra de Baldur's Gate, bota na mão, não lembro, talvez eu estou confundindo, ou é bem parecido com essa aqui, mas essa aqui é interessante, não é, meu Deus, vai jogar para caramba, mas é uma carta interessante, se jogar vai ser um One-Off, uns Torture, ou nesses decks BG, que eu comentei, para milar cartas do seu deck, para você te ajudar a fazer dreads, para encher o seu grave, Lieve Sky Knight, uma genérica, uma branca e uma azul, 3-1, um humano cavaleiro, tem em voar, e quando ele entra em jogo, detenha a permanente não land, que o seu oponente controla, então, detalhe, não é só a criatura, você pode deter, por exemplo, um artefato, um encantamento, né, o que faz o deter? Até o próximo turno, aquela permanente não pode atacar ou bloquear, e suas habilidades ativadas não podem ser ativadas, então você pode deter, às vezes, óbvio que a gente não tem mais o Bounders Ornament, mas um artefato que estiver incomodando, você pode deter, por exemplo, a Blood Fountain do seu oponente, você detém ali a Blood Fountain do seu oponente, se você acha que ele vai utilizar no próximo turno para voltar os bichos, voltar aqueles 40 Minforcers do cemitério, você pode deter isso, lembro que quando eu vi essa carta no grupo lá, o pessoal, falaram, ah, mas essa carta aqui, o que vocês acham? Daí, tipo, óbvio que eles não estavam, meu Deus, eles só comentaram dessa, e eu pensei, pô, eu achei que essa aí já era Pauper, um monte dessas cartas que eu não achou tão legais, eu já pensava, putz, achava que já era Pauper, mas, essa aqui, parando para ver, ela não detém só criatura, ela detém também permanente, então, às vezes, algum artefato que estiver te incomodando, só uma pausa aqui, hidrate-se, não muito, mas, com responsabilidade, você pode parar um artefato que estiver te incomodando, ah, também para, para evitar que, por exemplo, você tome ninja, você pode fazer numa fada do seu oponente, ou de uma criatura, um augur, aí ele não vai poder bater no próximo turno, ele não vai poder fazer aquele ninjuts, além de você poder bater, você, tipo, libera, também para você, atacar, então, é um deck de repente, mais um tempo, um deck tempo, dessas cores, né, de Azorius, um deck com Seeker, até mesmo aquele outro bicho com Provis, que a gente comentou, tudo bem que, às vezes, falta spell nisso aí, mas, sei lá, um deck com Ponder, esses bichinhos assim, que vai te detendo, você consegue, ganhar corrida, e às vezes o seu oponente, ah, mas ele tem ninja, ele não vai poder bater mais, porque ele já vai estar tão atrás na race, então, pode ser útil, o problema é que ele é 3 barra 1, ele bate bastante, mas, o barra 1 ali, pode morrer muito fácil para ele, trick, sufocating filmes, e essas, outras cartas, né, e eu acho que essa foi a última, dessas, dessas que eu acho, ok, e agora, então, a gente vai, falar, do top 10, as 10 que, na minha humilde opinião, né, são as melhores, dessa coleção, para o, Pauper, certo, então, aí está para mim, o número 10, Fireblade Artist, uma preta, uma vermelha, Hackidos, então, 2-2, humano xamã, que tem ímpeto, 2-2, 2 ímpeto, isso aí já está legal, né, mas ele tem um plus aqui, no início, da sua manutenção, você pode, você pode, sacrificar uma criatura, né, se fosse obrigatório, daí seria bem complicado, você pode sacrificar uma criatura, se você fizer isso, Fireblade Artist, dá 2 de dano, no oponente alvo, ou no Planes Wall, Planes Wall, que a gente não tem no Pauper ainda, mas, então, então, tu pode sacrificar um, ah, sacrifica aquele bichinho ali, um, eu ia falar, Yang Wolf, mas Yang Wolf, não vai se fazer um jund, né, mas um, aquele bichinho preto, que, que morre, bota a marca do menos, menos na criatura, sacrifica esse bicho, o cara, toma 2, e aí ele já tem ímpeto, então ele já entra batendo, no próximo turno, sacrifica alguma coisa, que tenha Undying, por exemplo, ou vários tokens, então, pra, de repente, fazer um deck bem agressivo, uma versão de Stoklatas, Hackless, bem agressivo, eu acho bem legal com, com aquele outro bicho de, Nova Capena também, que é vermelho e preto, toda vez que um bicho daí, se você sacrifica uma criatura, ele ganha um marcador, também dá pra usar no deck, aquele Beetle, né, humana, um barrão, que toda vez que um jogador, sacrifica uma criatura, ele ganha um marcador mais mais um, então ele vai, esse aqui é um Enable, que vai ajudando muito a crescer, né, os seus Beetles, e até mesmo se você tiver, não precisar, você só fica ali batendo 2, ímpeto, que eu acho que ele é bem legal, então, ímpeto, é algo muito relevante, pra um deck agressivo, né, muita gente menospreza às vezes, mas, cara, você fazer o seu oponente, às vezes não poder, nem te bater, só pra ter que ficar na defensiva, se você topdk ele, ou até mesmo, ah, bati com tudo, daí na volta tu compra ele, ganha só porque o cara foi a 2, pra raio de qualquer jeito, então eu vou bater aqui, daí do nada tu, opa, morre então pra esse ímpeto aqui, então é muito relevante, e além disso ele tem o Enable pro Aristocratas. Então em nono lugar aqui também, falando de outra criatura com ímpeto, temos aqui o Legionário do décimo distrito, uma vermelha e uma branca, 2 barra 2, também, ó, os dois manas, 2, 2, ímpeto, então a solta, o Mano Soldado, que toda vez que você casta uma spell, joga uma mágica que visa ele, né, então toda vez que você jogar uma mágica nele, então como um herói, praticamente como se fosse um herói, bota o marcador mais um nele, e Scry 1. Mano, é muito buz, cara, ele só não tá mais alto no nosso ranking aqui, ia ser engraçado, eu devia ter deixado ele em décimo, né, porque ele ia ser realmente o Legionário do décimo lugar, mas, ele só não tá mais alto, porque, que nem eu falo, fazer no turno 2, ou até mesmo turno 3, de maneira efetiva, duas cores, no pauper, num deck agressivo, é difícil, não é fácil, se ele fosse duas vermelhas, duas brancas, estaria bem mais alto no nosso ranking, porque, obviamente, ele iria ou pra um, que o Fiend, ou ele iria pra um Heroic, Heroic Boros, dá pra fazer? Dá, mas vai dar trabalho pra ele ser muito eficiente, e pra ser mais mid-range valor, ele não, sabe, vai virar um pato, que não nada direito, não voa direito, e não, não corre direito, acho que eu já falei isso, mas tá, não voa, não corre, não nada direito, então ele, sabe, mas é uma carta legal, porque também tem o, assim ó, se você de repente fizer ele com o Seeker, com uma cartinha que tá vindo por aí, que a gente já vai falar, de repente faz uma versão assim, mais valor, que não precisa ser super rápida, mas que todas as cartas fazem muita coisa, então cada spell que você casta, dá um valor absurdo, que vira uma bola de neve, pode ser também, mas ele é muito legal, uma pena que eu não botei em décimo lugar, pra ser o nosso, o nosso legionário do décimo distrito, em décimo lugar, em oitavo lugar, aí temos aqui Lava Coil, que pode até parecer, não, é um Flameslash, o Abreid às vezes é melhor, confesso que eu acho o Abreid melhor do que essa carta, porque o Abreid é muito mais versátil, porém, uma incolor e uma vermelha, feitiço que dá 4 de dano na criatura, e ela é exila, então ela é exila se ela morrer, isso aí te ajuda muito a lidar com os Blood Fountains, que a gente comentou, então você consegue matar, por exemplo, um Miren Force, e ele nunca mais vai te incomodar depois, de voltar com a Blood Fountain, porque essa é a jogadinha do Affinity, ele faz um monte de Miren Force, quer dizer, faz a Blood Fountain, pro Miren Force entrar rápido, e daí tu vai lá, putz, mata aqui, beleza, daí o cara mata outro bicho ali, daí do nada ele, Blood Fountain, volta o 2, Miren Force, e bate tudo de novo, vai, onde está o seu deus agora, daí tu tem que lidar de novo com aquilo tudo, então, isso aqui pelo menos te ajuda um pouco, e também tem outras cartas que você quer exilar, no caso do Izete, de algum deck Izete, se você quiser matar o Stormbound Geist, você já exila de uma vez também, né, a gente tem aquele que é uma instantânea, ou acho que é lava, lava alguma coisa, uma vermelha, duas de dano instantânea, que quando a criatura morre exila, só que esse aqui é 4 de dano, então ele lida com muito mais criaturas, muito mais forte, claro que é uma mana a mais e é feitiço, mas ainda assim eu acho que ela vai possivelmente ver bastante jogo. Em sétimo lugar, Advanced Stitchwing, 3 genéricas, 2 azuis, 1 zumbi, horror, 3 barra 4, voar, 5 manos por um 3, 4 voar, você vai falar, vai se ferrar alguma, que coisa horrível, que coisa horrorosa, né, dos dados trocadilhos, mas, ele é muito bom se você tiver no seu cemitério, porque por 2 genéricas, 1 azul, descartando 2 cartas, então ele é um enable até para de repente reanimator ou madness, volta Advanced Stitchwing do seu cemitério para a mesa virado, se voltasse em pé seria lindo, mas é para ser justo ele volta virado, ou seja, por 3 manos e descartando 2 cartas, você, em instant speed, você pode botar uma criatura sem ser anulada, a única maneira de anular ele é só com o Crab, Crab que é anulabilidade e também anula mágica, mas, ele provavelmente vai jogar num deck que vai ter o Crab, então os dois juntos vão se dar bem, e você pode reanimar outra coisa com ele, descartando um Lamog, ou descartando um bicho grande, e botando ele na mesa, então ele é um 3, 4 que pode parar de repente os decks de fadas, porque 3 barra 4 vai ser difícil de o fadas tirar, tem o Scrad, tem o Castdown, as duas versões de fadas, mas você tem que ficar podendo segurar terreno, que você não vai mais usar, que já está flodado, para poder voltar esse zumbi aí, é bem legal, e além disso também é o Enable, de você poder descartar um bichão que você pode reanimar, e também com Madness, você pode descartar uma carta que tem loucura, e ainda assim você pode botar esse bicho na mesa de graça, de graça, se você descartar, por exemplo, duas cartas com Madness, sei lá, um Fire Temper e... sei lá, outra carta com Madness, então eu achei bem legal, é a possibilidade de você ter por 3 manas instantâneo, se for um deck, por exemplo, com Deep Analysis, que vai até reprintar nessa edição, você encher a mão, você ficar voltando ele para tentar parar o seu oponente, que está com um monte de criatura vovadora, você pode fazer no passe, eu achei ele bem legal, não acho que vai ser meu Deus, vai ser jogar pra caramba, mas eu acho que pela habilidade dele, como eu falo muitas vezes, a minha opinião aqui é baseada no... na carta em si, no vácuo, às vezes o cartel de Socrata, que é aquele um branco e preto, joga bem mais do que esse aqui, só que eu achei esse aqui bem mais forte, no vácuo, e possivelmente tendo a opção de jogar, de repente, num Dimir Torture Existence, quem sabe, e você pode descartar duas cartinhas, volta ele, e é um 3-4 flying, então ele é porradeiro também, ele é bem gordo, e com instant speed, não é só como Sorcerer essa habilidade, você pode fazer no passe, sobrou uma maninha, descarta, descarta aquele bicho com Madness, que tem no próprio Torture, que é um coveiro, que volta criatura, e uma outra carta aleatória, e daí você tem ele, beleza? Em sexto lugar, esse cara aqui é muito massa, Melisha Bugler, duas genéricas, uma branca, 2-3, humano, soldado, vigilância, também eu sempre esqueço que esse bicho tem vigilância, ele jogava muito na época do Modern, no Humans, porque ele é um cara que dá um card advantage para o deck do Humans, então, 3 manas, 2-3, vigilância, que quando entra em jogo, você olha as 4 do topo do seu deck, e você pode botar uma carta de criatura de poder 2 ou menos, dentre elas na sua mão, o resto no fundo do seu deck em qualquer hora, em roda aleatória, então você olha 4 e pega um bicho, então, num White Winnie, 3 manas, 2-3, pegando, olhando as 4, e daí pegando um Core Skyfisher, Core Skyfisher, volta ele, baixa de novo, eu sei que no Boros, o Core Skyfisher acaba sendo muito mais útil, porque o Boros é a combinação que tu tem o removal eficiente no vermelho, e as criaturas fortes no branco, então é a combinação, o casamento perfeito, mas esse cara aqui pode ser uma sobrevida para o White Winnie, no Boros eu acho que ele não jogaria, tudo bem que tu pode revelar um Trabin, um Glinty Hawk, ou Core Skyfisher, ou Seeker, na real ele pode jogar de repente no Boros, pode ser que jogue, não acho que seria 4 no deck, porque 3, menos 2-3, eu acho que, pode ser que jogue, não sei, mas eu acho que ele é uma carta, talvez, eu estava pensando mais no White Winnie, mas talvez ele acabe jogando no Boros, porque todas as criaturas do deck tu pega, né, então ele é bem forte, de você poder olhar 4, velho, ele é um 2-3, ele é muito forte, Vigilância também, então isso aí ajuda bastante, você, de poder 2 ao menos, então ele pega o Monarca também, é verdade, ele pega o Monarca, que é 2-4, o Palace, Palace Sentinons não, é o Palace Sentinons, pega também o Guardian of the Guild Pact, caramba, na real, aí ó, Militia Bugler, então esse cara aqui, eu acho que, na real ele deveria até estar, lembrando agora do Boros, eu acho que até deveria ter subido mais no ranking aí, mas, como vocês sabem, né, vocês estão, o YouTube que vocês estão vendo, vocês já conhecem, então já foi, já fez, em quinto lugar, Might of Old Crowzer, uma verde instantânea, criatura ganha mais 2, mais 2 até o final do turno, se você jogou essa mágica durante a sua main phase, ela ganha mais 4, mais 4, ao invés disso, então de repente ele joga com, as cartinhas que a gente comentou ali, né, que se for algo e tal, tinha uma carta, acho que verde, ah não, a verde era, o bichinho 4, 4 lá, que daí ele ficaria 8, 8 e ele teria atropelado e tal, só que obviamente, a gente sabe qual carta que essa aqui estava, a carta, essa é a carta que eu acho que faltava, pro deck falar, tá, talvez agora vai, porque o infect, o infect no pauper é o, como é, o eterno agora vai, mas nunca vai, de repente esse Might of Old Crows, é a carta que faltava, pro que os caras falassem, não beleza, vamos fazer o infect, let's make the infect great again, porque, com o Might of Old Crows, qualquer criatura de infect que você usar, você vai dar 5 de dano, ou seja, metade do caminho, então 2 Might of Old Crows, e uma criatura de infect, você ganha o jogo, e se você tiver, por exemplo, sei lá, turno 1, bichinho, turno 2, floresta, 2 Might of Old Crows, e um mutagenic growth, você ganha o jogo também, então, realmente era a carta, que eu acho que, depois dessa, eu acho que não tem, sei lá, só se reprintar Nubble e Hierarcha, como o Pauper, mas isso é impossível, tá ligado, os caras não vão fazer, pô, se chegar no ponto que Nubble e Hierarcha é Pauper, daí, corram para as colinas, ou não, porque talvez seja bem da hora, mas então, essa é a carta aí, é o invigorate, que o Pauper merece, invigorate é banido, que dá 4, dá mais 4, mais 4 de graça, então isso aqui talvez, seja a ótima opção, para você jogar aí, de infect, ou, de repente, também numa versão de Heroic, Monogreen ou GW, quem sabe, pode ser, de repente, uma versão GW de Heroic, certo, então, Might of Oldcrosa, já estou procurando, compro 4, Might of Oldcrosa de Time Spiral, qualquer coisa, vem em box, então essa carta é bem legal, e também, já acabei não comentando, o fator também de você, é uma carta que, se você tiver a mana aberta, você, vou combar no próximo turno, o cara vai lá, pô, raio no teu bichinho infect, que está, sei lá, está 2, 2, por algum motivo, consegue dar um, mais 2, mais 2, não é um Giant Growth, para salvar, um abraço aí para o André, ele vai dizer que não é um Giant Growth, nesse momento, essa carta é mil vezes melhor, que o Giant Growth, porém, quando você não, você tem que usar como, de maneira defensiva, na Combat Phase, ou no turno do seu oponente, ela é pior, mas, como ela tem a versatilidade, então ela acaba sendo melhor, mas ainda você pode dar, um mais 2, mais 2 ali, que tenta salvar, de alguma coisa, um Echoing Decay, né, um Defile, que às vezes, só está dando 2, ou um Disfigure, então você consegue, salvar ali, o teu bichinho, barra 1, ou se tiver, o teu bicho tiver 2, de resistência, você consegue salvar, de um High, então, ainda assim, não é uma carta que, ah não, é humana, feitiço, mais 4, mais 4, porque daí seria bem ruim, por ser feitiço, essa aqui pelo menos é instantâneo, óbvio que você vai jogar, como feitiço quase, para fazer ela, o mais 4, mais 4 na hora que você for matar, mas nesse momento ali, você já vai ter as proteções, Apóstolos Blessing, Vines of Vestude, eu acho que é essa carta aqui, faltar realmente para o Infect, quem sabe aí, é o Agora Vai. Em quarto lugar, mano, essa carta aqui, deixa eu até conferir, se essa aqui realmente é o quarto, é o quarto lugar sim, Dark Dwellers Oracle, uma incolor, uma vermelha, 2 bar 2, um Goblin Shaman, com a habilidade de pagar 1, sacrifica uma criatura, exila a carta do topo do seu deck, você pode jogar aquela carta neste turno, por se só, é uma carta aí, num deck de Aristocratas, Áquidos, ou até mesmo, sei lá, num deck de, na parte do Goblins, que tem muito valor, porque você pode sacrificar uma criatura, que vai morrer já, às vezes, o cara, mata o seu bichinho no passo, daí sobrou mana, tu sacrifica aqui, olha o do topo, se for uma instantânea, um raio, às vezes tu joga, e faz, se for uma spell, que eu não posso castar, beleza, não perdi nada, só uma mana, mas se tu tiver mana aberta, só que esse cara aqui, é uma opção perfeita, pro combo do Mogwards, e ele é Goblin, você pode tutorar, e ele tem o finish, no Mogwards, você faz mana infinita, beleza, mana infinita, fiz mana ali, infinita, você pode pagar 1, com essas manas infinitas, então não tem mais problema de mana, sacrificar a criatura, sacrifica sempre o Putre de Imp, o Putre de Imp não, o Putre de Goblin, que vai morrer e vai voltar com o marcador, então tu consegue sacrificar ali, infinitas vezes, então tu consegue exilar o teu deck inteiro, e castar o deck inteiro, e obviamente tu vai achar um dos finishers, ou tu vai achar, o encantamento que sacrifica uma criatura e dá 1 de dano, ou você vai achar, outras maneiras de você, cara, você consegue castar o deck inteiro, tem o Elf, tem o Goblin que dá dano infinito, pagando 8 manas, então, esse cara aqui com certeza vai jogar no Mogwards, talvez até mesmo jogue em outros, ele era raro, olha só, ele era raro, time 19, ele era raro, dia 19, para vocês terem uma ideia, ele é muito forte, mas eu acho que o principal deck que vai jogar vai ser do Mogwards, pelos motivos aí que eu falei, você pode buscar com a Matrona, então, supondo que o cara já matou teu bichinho, você já baixou antes no jogo, um jogo grindado, já matou teu 3 manas 2-2 lá, que dá dano infinito, ou, tipo, sei lá, destruiu teus encantamentos, você baixa isso aí, você consegue comprar o seu deck inteiro, daí você acha o nerf, volta aquele bicho, ou acha outras coisas que você precisa para finalizar, você pode jogar o deck inteiro, então, você pode botar, sei lá, como o First Day of Class dá ímpeto, você pode jogar o deck inteiro, então, você bota todos os goblins do seu deck, ganhando ímpeto e marcador mais e mais um, então, ainda assim, você consegue ganhar batendo, então, esse cara aqui vai jogar muito, velho, muito forte. Em terceiro lugar, experimento 1, uma verde 1 barra 1, um humano, use, eu não sabia que esse bicho era um humano até agora, acabei de descobrir que ele é humano, uau, ele tem evolve, toda vez que uma criatura com poder maior que ele, entra em jogo, ele ganha marcador mais e mais um, então, ou seja, se eu baixar ele, no turno 1, no turno 2 eu baixar um 2-2, ele ganha marcador mais um, ele fica 2-2, se no turno 3 eu baixar outro bicho 2-2, ele está 2-2, ele não vai crescer, eu baixo um bicho 3-3, ele vai ficar 3-3, agora, abaixo ele turno 1, e agora eu baixo no turno 2 um 10 barra 10, ele vai ganhar 1 marcador, aí agora no turno 3 eu baixo um 2-2, ele não cresce, então, tem que, às vezes você tem que calcular, como é que você vai fazendo, tem que fazer na escadinha, abaixo um 2-2 para ele ficar 2-2, depois baixo um 3-3 barra alguma coisa para ele ficar 3-3, e assim vai, certo? Então, e ele tem outra habilidade que é remove dois marcadores mais um, mais um dele, regenera ele, então, ele, se você conseguir deixar ele 3-3, em marcadores, com dois marcadores, então ele 3-3 no total, ele já consegue sobreviver, por exemplo, a castdown, a snuffout, a raios, o scred, os caralhados a todas de coisas que você pode fazer, você consegue regenerar, simplesmente, removendo os marcadores, então, com aquele, hangrable hole pack, acho que é essa a nome da carta, que bota os três marcadores, se tiver uma criatura morrida nesse turno, ele consegue já, ter essa habilidade de regenerar, então você pode não perder ele facilmente, além de ele ficar gigante, então, um deck que eu consigo imaginar ele jogando seria, talvez, muita gente comentou, ah, no stomp, eu acho que no stomp, cara, ele pode até jogar, mas ele vai ser só um mana 2-2, na maioria das vezes, porque tu vai fazer ele no turno 1, turno 2, narrow, bate 2, ou o skark skulk turno 2, daí ele cresce, se você causar dano, no turno 2, você fizer o skargan, o skargan já entra com o marcador, então ele já entra 2-2, e esse cara cresce, então, beleza, daí se tu botar o elefante guide, uma criatura, a criatura morrer, botar o elefante 3-3, ele fica, daí sim, ele vira uma 3-3, então teria que ter, usar no deck do stomp, o garrux companion, que é duas manas verdes, 3-2, daí nessa versão, talvez o garrux companion, daí vai ter que ser utilizado, para poder ajudar o experimento 1, ainda assim, ele é legal, ainda mais que você, pode tirar os marcadores, para regenerar ele, então, facilmente você vai conseguindo, recuperar esses marcadores, então no valor, ele pode ser uma carta, muito poderosa, outro deck que eu acho legal, é o aristocratas, BG, porque você vai ter no aristocratas BG, o young wolf mesmo, com o biogrof, que é um 5-4, então para você ajudar o experimento 1, ficar gigante, o biogrof ajuda, a tentar deixar o experimento 1, 5-5, e no BG você vai ter, além dos insetos que crescem, o beetle, o carrying feeder, você tem a opção do, acho que é bola de carne, que ele é um 3-manas, 3-1, que cada jogador sacrifica uma criatura, então, e você vai ter nesse deck também, aquela verde, que cada jogador, que tu bota 3 marcadores, mais uma, mais uma criatura, se morrer uma criatura, e no aristocratas, sempre vai facilitar, de alguma criatura morrer, então, esse bicho é o 3-1, então facilita dele, ficar 3-3, então, nesse deck também, eu acho que é interessante, e o biogrof, 5-4, consegue facilitar, muito para ele crescer, o experimento 1, na real, ele cresce também, poder ou resistência, não precisa ser só o poder, se eu baixar uma criatura, 1-6, tinha um bicho que era 1-6, ele consegue crescendo, eu acho que é isso, então, por exemplo, uma criatura 1-6, se eu baixar ele no turno 1, no turno 2, essa criatura 1-6, ele fica 2-2, no turno 3, esse 1-6, ele fica 3-3, no turno 4, baixo a quarta mana, 2 bicho 1-6, ele fica 5-5, ele cresce duas vezes, então, ele consegue ficar 6-6, se tiver um bicho 1-6, mas tu não vai fazer um agro, com um bicho 1-6, na época do, antigo deck de evolve, o G, dava para fazer, porque tinha aquele bicho 0-1, então, era bem fácil de fazer ele crescer, então, de repente, o G evolve, também pode ser uma opção, que daí vai aquele bicho 1-5, ou 1-6, eu não lembro, que quando entra, tem que voltar uma permanente, daí tu ficava com todas as manas que sobravam, tu voltava ele, só para crescer os teus bichinhos, então, essa é a outra opção, eu acho que esse cara tem muito potencial, e eu acho que ele vai ver bastante jogo, se eu esquecer de alguma coisa, pode comentar também, o G evolve, Aristocratas, e, talvez no Stomp, e no Stomp, o Monogreen também, com o Biogrof, também pode ser que, de repente, der a versão Biogrof, vai ter que usar ele, então, de repente, o Stomp pode ser, o Stomp com o Biogrof, e o Young Wolf, segundo lugar, Is it Charm, uma azul, uma vermelha, uma instantânea, essa carta aqui, não é palp, é muito forte, tem 3 opções, escolha uma delas, ou, anula a habilidade, ou é um Spell Pierce, ou é um Choque, ou é um Looting 2, tipo, um Fateless Looting, é isso, ela tem 3 opções, ou é um Spell Pierce, ou é um Choque, ou um Fateless Looting, é roubado, é roubado, duas manas, instantâneo ainda, é isso, tipo, acho que, todo mundo conhece essa carta, essa carta aqui foi, todos os formatos que ela pôde jogar, ela sempre foi muito boa, eu lembro na época do Standard, eu jogava bastante no Jeskais, na mesma época que o Aristocratas ganhou Pro Tour, ele estava na final, essa carta, era no Jeskais, sei lá, um monte de Spells, e o Easy Charming é uma das cartas mais fortes do deck, com certeza, então, você ter essa diversidade aí, acredito que decks Izet Control, ou até mesmo no Pauper, se tiver uma puxada pro Grixis Control, Izet, o Scred Delvery, Scred Fadas, todos esses tipos de decks aí vão utilizar, é muito forte, você consegue tirar um bicho da frente, ou anular, então, é instantâneo, então, você pode ficar com ele no passe, fazer, ah, eu vou anular esse Spell que vai me incomodar, ou eu vou matar esse bicho, ou, ah, tô cheio de terreno, vou dar um Fateless Lutin aqui no passe, é, assim, ó, ela com certeza, não é uma carta que vai ter 4 nos decks, mas é uma carta que eu acho que, por poder, é muito forte, eu não sei, eu preciso falar mais alguma coisa dessa carta, tipo, o decks que ela pode jogar, de repente, num Thermo Delver, termo, termo alquimista, com um Burn, pode ser um Burn também, ela não dá dano no jogador, mas, tipo, te dá o valor ali, é um counter, é, Madness, tipo, descartar as duas, não, acho que nos decks, assim, que vai o Fire Ice, provavelmente vai usar isso aí também, ou até mesmo no lugar, Fire Ice também é uma carta legal, mas essa aqui, cara, a gente tem Fire Ice e Zed Charm, no mesmo, no mesmo formato, então, isso aí pode ser, uma das cartas que talvez substitua, ou até mesmo adicione, então, vai ser bem legal você poder utilizar, é instantânea, então, se o cara quiser usar Cheatings, para buscar, mas, enfim, vamos, vamos continuar aqui, em primeiro lugar, não tinha como não ser, né, eu acho que, acho que essa aqui, todo mundo vai concordar, não tem como não ser, essa é o primeiro lugar, do nosso, dessa edição, é, esse aqui é o famoso, o patrão ficou mal, louco, é, não sei o que que está acontecendo com a Wizards, os caras do nada, em Low Case Aeron, Monastery Swift Spear, ontem, quando, eu soube do anúncio, eu comecei a, simplesmente, fazer, eu peguei um Kill Find, botei no lugar de uma das criaturas de Drop 2, Monohead Kill Find, não era o Hot Dog, mas era o Monohead Kill Find, e, cara, o resultado foi, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui, eu acho que eu não vou ter mais, mas, basicamente, turno 2, eu consegui finalizar, eu consegui dar 19 de dano no turno 2, óbvio que eu estava no Solitary, então eu estava, tipo, contra a parede, mas, supondo que o seu oponente, você fez um turno 1, bicho, o seu oponente fez uma Lend virada artefato, ele não tem como dar Snufault, não tem como dar Gut Shot, turno 2, Swift Spear, Mutagenic Growth, Mutagenic Growth, e mais uma coisinha, eu consegui dar 19 de dano, foi um bicho com um herói, e mais 2 Mutagenics Growth, tudo bem que 2 Mutagenics é muita coisa, mais uma Swift Spear, uma Swift Spear, consegui dar 19 de dano, só nessa brincadeira, então imagina, ao decorrer do jogo, ou até mesmo, num top deck, essa carta aqui consegue jogar, tanto no Burn, como num Prowers, num Kill Find, num Hot Dogs, eu falei já do Monohead herói, que talvez também consegue, consegue também jogar num Izete, porque tem os ninjas, então, você poder ter uma carta que consegue ter ímpeto, pra fazer um ninjutsu, na hora que você já baixa, é um poder também muito absurdo, porque as vezes o cara fica lá com aqueles, um ou dois ninjas parados na mão, top deck, opa, Swift Spear, bate, aí o cara, pô, duas cartas na mão, o cara vai pumpar esse Swift Spear, não vou dar champ, ou as vezes, se não é um jogo que o cara tá, morrendo, as vezes o cara toma um, aí beleza, ninjutsu aqui, é muito roubado, tá ligado? Então, eu acho que, essa carta aqui, tem a gente falando de Ban, eu acho que Ban é muito, eu acho que não precisa de Ban, mas uma coisa eu digo, pro pessoal do Burn, agora pode parar de chorar, pela Skull Crack, não precisa mais de Skull Crack, com Monohead's Swift Spear, sério, não precisa de Skull Crack, eu sei que, ah, mas Weather the Storm, mas cara, tudo bem que se vier o Skull Crack, beleza, não acho que seria o fim do mundo, mas cara, já temos a Swift Spear, é de longe assim, eu lembro da época que ela lançou, meu amigo, nossa, imagina se isso aqui fosse Pauper, tá louco, daí todo mundo, meio doido, isso aqui joga na época do Standard, né, de Kans, a gente, caramba, tá maluco, não sei o que, e, tá aí agora, dá pra jogar ela com, com esse bicho aqui, né, ou, num herói que, um herói que é, num herói que não, num prowess, né, num prowess, que daí tu foca em dar alvo nessa aqui, pra dar aí, dando Scry, é, esse aqui eu jogava no Feathers, né, o próprio Swift Spear, eu acho que eu jogava no Feathers, ou não, não lembro, mas do próprio, do Pyrene, mas você foca em dar alvo nisso aqui, e a Swift Spear vai crescendo, e o, a Swift Spear e o Seeker of the Way, por exemplo, que são das cores Boros, só crescendo nas spells, e tu foca ali, e dá o Scry, então de repente dá pra fazer um deck nessa, nessa pegada também, certo? Caramba, 55 minutos de vídeo, rapaz, acho que eu vou deixar por aqui mesmo, espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, que ajuda demais, eu já ia fazer um coraçãozinho, mas é, deixa o joinha, coraçãozinho também ajuda, olha o meu coraçãozinho maravilhoso, mas, se puderem deixar o joinha, divulgar esse vídeo pra galera, pra que todo mundo possa acompanhar, eu agradeço, tô muito empolgado com essa edição, confesso, porque, ah, mas essas cartas são muito fortes pro Popper, pode ser que acabe dando um problema, mas eu já tô tipo, eu quero o caos agora, eu quero o caos, depois a gente resolve com os banimentos, mas eu acho que não vai acontecer nenhum ban, eu acho que essas cartas aí vão ser uma aquisição legal, o formato vai ficar mais rápido, né, tem muita criatura com ímpeto, nessa edição aqui, tá louco? é, talvez esse cara aqui foi o único mais perdido aqui no meu top, mas eu gostei muito desse cara, então, me desculpa se der tudo errado, mas, esses aqui eu acho que realmente, o resto ali, com certeza vão ser cartas que vão jogar bastante, tô bem ansioso pra jogar com a Swift Spear, com medo de jogar contra, porque a gente sabe o poder que ela tem, né, vai ser muito forte, Monohead Heroic, talvez agora seja um deck forte, pra poder, é, brigar, de pau a pau com o Monohead Heroic, que sempre foi o principal, né, agora o Monohead Heroic pode ser uma opção, então, não dá pra botar ela no Red Deck Queens, porque o Red Deck Queens precisa de criaturas, e ela, como precisa de spells, ela vai ser só um mana, um barra dois, né, ímpeto, então, cara, ela é um barra dois, ela morre pra muita coisa, velho, e ela facilmente sobrevive a Cano Nade, e é, quem sabe aí, ó, infecte também, tô ansioso, eu quero dar uma olhada, vai vir em julho essa edição, até lá, eu acho que eu vou, testando algumas cartas aí, pra gente ir brincando, vai ter que ser no Freeform, mas a gente vai testando algumas cartas dessa, dessa edição aí que vai vir, nos decks, para a gente ver como é que vai ser mais ou menos, claro que um deck mudando muda, e não é só um que vai mudar na verdade, vai ser vários decks que vão mudar, então aqui, ó, a gente tem Bunny, Heroic, coisa, aqui tem os Izets, o Stomp e Aristocratas, o Stomp e Aristocratas, esse aqui é o Mogworts, infecte, até mesmo os Boros, ou os Monowight, Whitewing, vão mudar por causa disso aqui, eu acho que isso aqui no Whitewing é até melhor, porque tem mais bicho para você não fizar, mas, talvez no Boros os caras falam, ah, vamos botar um pouco menos arteféria, de fato, coloco isso aqui e dá-lhe, né, porque esse cara é muito forte também, Aristocratas tem a versão com preto e verde, com vermelho e preto, e a preta e branca, talvez, então, tipo, tem três tipos de Aristocratas aí que podem surgir, além do normal, e também o Boros, pode ser Boros Agro, Boros Provis e Boros Heroic, certo? Então, eu estou me dando um vendo, muito obrigado mesmo de coração, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, como eu já falei, também divulgue, dá uma olhadinha na loja da Blood Moon, a Blood Moon é uma apoiadora aí do canal, tem nos apoiado aí já faz bastante tempo, desde a pandemia, né, quando as situações estavam bem complicadas para todo mundo, e pode nos manter aí trabalhando de casa, fazendo esse tipo de trabalho que eu tanto amo, para dar para vocês, certo? Então é isso, vou ficando por aqui, estou bem ansioso para jogar com essas cartinhas novas, e é isso, deixa eu só deixar aqui o primeiro lugar na tela, tá aí, e vamos ver se vai ser o caos, ou se vai ser bem divertido, eu acho que vai ser divertido, eu estou bem confiante, e tenha uma feliz festa junina aí para vocês, eu não tinha o chapéu, então é isso, falou!